Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo Quero que o universo seja minha testemunha Vou erguer perante o teu trono minha adoração E levar com ela toda a minha gratidão Senhor, és o motivo da minha alegria Deus meu, és o caminho distante do mundo Vou te alegrar com o meu louvor Eu quero te tocar com o meu amor Poder te abraçar, sentir o teu pulsar Teu coração bater ao meu Vou te alegrar com o meu louvor Eu quero te tocar com o meu amor Poder te abraçar, sentir o teu pulsar Teu coração bater ao meu Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo Quero que o universo seja minha testemunha Vou erguer perante o teu trono minha adoração E levar com ela toda a minha gratidão Senhor, és o motivo da minha alegria Deus meu, és o caminho distante do mundo Vou te alegrar com o meu louvor Eu quero te tocar com o meu amor Poder te abraçar, sentir o teu pulsar Meu coração bater ao meu Vou te alegrar com o meu louvor Eu quero te tocar com o meu amor Poder te abraçar, sentir o teu pulsar Meu coração bater ao meu Eu te amo Eu te amo Te adoro Eu me prostro Pra te adorar Te alegrar Eu te amo Eu te adoro Eu te alegrar Eu te alegrar Vou te alegrar Com o meu louvor Eu quero te tocar Com o meu amor Poder te abraçar Sentir o teu pulsar Meu coração bater ao meu Eu te alegrar Eu te alegrar Eu te alegrar Com o meu louvor Eu quero te tocar Com o meu amor Poder te abraçar Sentir o teu pulsar Meu coração bater ao meu Meu coração bater ao meu Olá, sejam muitos bem-vindos a mais uma live Da Suzy Silva Espero que vocês gostem, curtem essa live E essa live é uma realização do governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará Só lembrando Use sempre máscara Álcool em gel Lavem bem as mãos Precisamos seguir Esses protocolos Pra Ainda Conseguir Amenizar um pouquinho Dessa pandemia Que ainda estamos Ok? Vamos lá? Tempo Deixaブzić O vel Em Deus Pai meu Amor meu Tudo, razão de tudo Deus Amor Amor Farol, o farol que eu preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar na tua luz pra não me perder Senhor, tu és a minha alegria Eu preciso Deus na minha vida Fica comigo Sou a tua casa Mora em mim Deixa eu te dizer Que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Deus meu Ai meu Amor meu Tudo razão de tudo Meus, meu Amém Eu faro o farol que eu preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Senhor, tu és a minha alegria Eu preciso Deus na minha vida Fica comigo Eu sou a tua casa Mora em mim Deixa eu te dizer Que eu preciso, Pai Eu preciso, Senhor Deus na minha vida Fica comigo Sou a tua casa Mora em mim Deixa eu te dizer Que eu preciso, Pai Eu preciso, Senhor Vamos lá, Basti Eu preciso, Pai Deus na minha vida Fica comigo Sou a tua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso, Senhor Deus na minha vida Fica comigo Sou a tua casa Mora em mim Deixa eu te dizer Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso, Senhor Precisamos dele todos os dias Aleluia Tanta amargura Escondi E o medo De não acertar Sonhos coloridos Destruí Que eu não quero mais lembrar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Foi o que decidi Não vou mais sofrer Pra que viver assim Com imagens da infância Comecei a chorar Caí na caixa das lembranças Lembrei do teu olhar Enchi meus olhos Enchi meus olhos de esperança Comecei a cantar Entrei de vez naquela dança Pra nunca mais voltar Cura-me em minhas lembranças Cura-me em minhas lembranças Cura-me, cura-me, Senhor Jesus Com imagens da infância, comecei a chorar Caí na caixa das lembranças, lembrei do Teu olhar Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar Cura o meu altar Cura-me, sou Tua criança Cura-me, cura-me, cura-me Cura-me, Senhor Jesus Cura-me, cura-me, cura-me Cura-me, Senhor Jesus Cura-me, 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 cura-me Cura-me, cura-me, Senhor Cura-me, cura-me, cura-me Cura-me, sou Tua criança Cura-me, cura-me, cura-me Cura-me, cura-me, Senhor Cura-me, cura-me, Senhor Cura-me, Senhor Jesus Cura-me, 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 cur você está o Senhor Jesus Ele é maravilhoso Ele é digno de honra, de glória e de louvor que Ele seja exaltado todos os dias em nossas vidas grande é o Senhor e o indigno de louvor na cidade do nosso Deus teu santo monte a alegria de toda a terra grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo por isso diante dele nos nós estamos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso na cidade do nosso Deus teu santo monte grande a alegria a alegria de toda terra grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo por isso diante dele nos prostramos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor oh 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 pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus oh 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 queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E Céu Aleluia! Você pode adorar Ele nesse momento E dizer que Ele é E sempre será O Deus das nossas vidas Não se esqueça disso Essa é uma realização Uma live da realização do governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará Vamos de música? Vamos de música! Eu não quero mais viver Longe da Tua presença Meu Senhor, hoje quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz De quando eu era feliz Sentia a Tua presença Caminhava ali no seu jardim Caminhava ali no seu jardim Te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminhar Dei andar sozinho na aventura Nessa vida foi só ilusão Confesso que andei perdido sim Mas hoje eu tive um coração Arrependido de tudo que fez Quero voltar, Senhor, para os Teus rios Voltar, Senhor, para os Teus rios Me molha, me molha, me ensina Me molha, me ensina, me inspirar E arde outra vez no meu coração Me molha, me molha, me molha, me ensina Me inspirar, Deus E arde outra vez no meu coração De braços abertes no meu coração De braços abertos quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo que eu sonhei Um dia eu te amo De braços abertos quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo que eu sonhei Um dia eu te amo De braços abertos quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo Tudo, 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 yeah De braços abertos quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo, 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 tudo Filho, eu te amo De braços abertos Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia Ele diz assim pra você, ó Filho, eu te amo Filho, eu te amo Mas viver longe da tua presença Meu Senhor, hoje quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava ali no seu jardim Te encontrava todo dia Mas hoje te desejo um caminhar Tentei andar sozinho na aventura Dessa vida foi só ilusão Confesso que andei perdido sim Mas hoje te devolvo um coração Arrependido de tudo o que fez Eu quero voltar Quero voltar Quero voltar Me molha, me lavar Me ensina, me expira Me arde outra vez no meu coração Me molha, me lavar Me ensina, me inspira Me arde outra vez no meu coração Arre de Deus Me molha, me lavar Me ensina, me inspira Arre de Deus Arte outra vez em mim No meu coração Deus Me molha, me lava Oh Deus, Deus Me molha Me arde Outra vez no meu coração Aleluia O amor do nosso Deus não falha Não muda Aleluia Earl Siga 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 Tchau, tchau Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falhar Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Você sabe por quê? Canta comigo, ó Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite Alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Não Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Teu amor não falha Difícil é o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas o teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite Alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Tu fazes que tudo Compete para o meu bem Tu fazes que tudo Compete para o meu bem Tu fazes que tudo Compete para o meu bem Tu fazes que tudo Compete para o meu bem Tu fazes que tudo Compete para o meu bem Tu fazes que tudo Compete para o meu bem Tu és Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite Alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Não, 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 não Teu amor não falha não, não falha não, não Teu amor Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã Se o mar, se o mar se escurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Aleluia É tão bom o amor do nosso Deus Aleluia Aleluia Estou te ouvindo Para mais alto Estou te ouvindo Estou te ouvindo Tudo que eu sou Tudo que há em mim Tudo foi meu pai que deu Tudo que eu tenho Não que eu mereça Tudo isso vem de Deus Tudo que eu sou Tudo que há em mim Tudo foi meu pai que deu Tudo que eu tenho Não que eu mereça Tudo isso vem de Deus Vem de Deus Sozinho eu não consigo Sozinho eu não consigo Pai eu Sentir eu não consigo Meu Deus Sozinho eu não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Tudo que Deus tem pra mim É bem melhor É bem maior É bem melhor Tudo que Deus preparou É bem melhor É bem melhor É bem melhor Tudo que eu sou Tudo que eu sou Tudo que há em mim Tudo foi meu pai que deu Tudo que eu tenho Não que eu mereça Tudo isso vem de Deus Tudo que eu sou Tudo foi meu pai que deu Tudo que eu tenho Não que eu mereça Tudo isso vem de Deus Vem de Deus Sozinho eu não consigo Pai eu Sentir eu não consigo Meu Deus Sozinho eu não consigo Sozinho eu não consigo Pai eu Sentir eu não consigo Meu Deus Sozinho eu não consigo Não consigo Não consigo Tudo que Deus tem pra mim É bem melhor É bem maior É bem melhor Tudo que Deus preparou É bem melhor É bem melhor É bem maior É bem melhor Tudo que Deus tem pra mim É bem melhor É bem maior É bem melhor Tudo que Deus preparou É bem melhor 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 Tudo que Deus tem pra mim É bem melhor É bem maior É bem melhor Tudo que Deus preparou É bem melhor É bem maior É bem melhor Tudo que Deus tem pra mim É bem melhor É bem maior Tudo que Deus preparou É bem melhor É bem maior É bem melhor Aleluia Desde já gostaria de agradecer a todos Que puderam acompanhar essa live Não esquecendo que essa live foi uma realização do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Desde já Deus abençoe a vida de cada um de vocês Sejam abençoados Obrigada Bruno Obrigada André Obrigada João Obrigada Marcinho Deus abençoe a cada um de vocês Oh Deus abençoe a cada um de vocês E a próxima Obrigada Obrigado.